Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Estamos aqui em Nova Iorque, caindo neve, tá vendo aqui ó? Neve que não para de cair. Primeira vez de um brasileiro nato, né? Nova Iorquino, aqui em Nova Iorque, nós vamos agora fazer o quê? Fazer um saque nos caixas All Point. All Point com cartão Nômade. Nômade nos caixas All Point. Com cartão de débito você faz saque nos caixas All Point, sem tarifa nenhuma. Encontrou um caixa All Point, não tem tarifa com cartão Nômade. Embaixo do vídeo, na descrição, temos o link caso você queira abrir uma conta Nômade, tá? Nós estamos aqui, estamos usando bastante nos Estados Unidos esse cartão, viu? Né, Jana? Sim, e agora vocês também vão aprender a quando vim pra cá nos Estados Unidos, também sacar o seu dinheiro sem pagar nada. E é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, estamos aqui em Nova Iorque, como vocês sabem, e hoje é sexta-feira. Olha isso daqui. Neve. Neve, neve, neve. Olha lá, escrevi no carro, ó. Leandro Vieira. Olha o que está falando, né? É a nossa primeira vez vendo neve? Sim. Obrigado muito. É a nossa primeira vez vendo neve? Sim. Isso. Olha que legal. Vendo neve, tá vendo? E neve mais neve. E aí a mulher perguntou se é a primeira vez que a gente está vendo neve. Aquela gracinha lá, ó. Estamos no hotel, Comfort Inn. Olha o tanto de neve. Olha aqui. Olha isso. Olha isso. Está vendo? Na neve. Let it go. Let it go. Eu estou cantando let it go. Ai, achei um brasileiro perdido aqui em Nova Iorque. Como você está? Eu estou bem. Eu estou de Brasília, São Paulo. Agora eu estou vendo... Agora eu estou vendo... Aqui, eu estou de... Brasília. Brasília. O que é necessário? Brasília. Uruguai. 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 Maravilha. Olha a neve caindo. Neve, neve. Falam, gente. Quando é a primeira vez que você vê neve, é sorte. É muito dinheiro o ano inteiro. Neve caindo aqui. Olha o cachorrinho. Olha o cachorrinho tomando neve. Olha o cachorrinho tomando neve. Até os passarinhos vêem neve. E nós não. Gente, que legal, viu? É muito emocionante. Pela primeira vez é neve. E amanhã é sábado. Nós hoje é sexta-feira, dia 29, gente. 28 de janeiro de 2022. E amanhã, sábado, dia 29, vai cair muita neve. Então amanhã vai dar pra fazer boneco de neve. E amanhã o Edinho vai pular na neve com o Jean. Vão se abraçar debaixo da neve. E vão aprontar os dois na neve. Vamos ver amanhã, tá, gente? Estou muito feliz de estar vendo a neve pela primeira vez também. Na primeira vez não. Não? Não. Já viu? Já. Faz muito tempo, né? Você nem sabia que era neve mais. Olha, gente. Nós estamos aqui na 49, tá? 49,9, tá? Achamos um caixa all point. Achamos um caixa eletrônico all point. Tá vendo aqui, ó? Open 24 horas. Né? E... Vamos entrar. Tá certo? É uma loja... Tá vendo? Óbito 24 horas aberta. Farmácia, tá? Vamos entrar aqui. Encontrar o caixa. 24 horas. Eu estou de máscara, senão não entra, né? E a maioria dos restaurantes aqui pedem o teste de covid, tá? Então você vai precisar do teste de covid também. Tá certo? Ó, você vai colocar na loja aplicativa aqui, ó. All point. Clicou, vai aparecer os ATMs, ó, que estão perto de você, da região. Coloca o seu endereço ou o CEP, né, da região que você está. Tá. Aí, ó, mostra todos os on-point perto de mim, ó. Show. Bora lá. All point, junto ao CIT, tá vendo, gente? Aqui, ó, all point, ATM. Então, encontrou esse selo aqui, você não paga a tarifa, tá? Então, tem o cartão NOMAD, olha aqui, ó. Janzinho vai sacar com o cartão NOMAD, ok? Muito fácil, muito simples. Praticamente em todos os botequinhos aqui, a gente pode dizer, farmácia, bar, restaurante, tem caixa eletrônico. Você vai em qualquer lugarzinho e tem caixa eletrônico. Então, assim, sem dinheiro aqui você não fica, ok? Please wait. Please wait. Chocando esse cantinho, então, peraí. O que pediu, Janzinho? O que pediu pra você, quer o extrato? Não. Não. Aí, aqui, ó, get cash. Check. Aqui, o Tchê perguntou se você quer sacar da sua conta corrente, poupança ou crédito. Eu vou sacar, como o cartão NOMAD é só cartão de débito, então no débito. Então, vamos lá, eu vou sacar aqui, 340 dólares. Isso. Nossa, é tudo isso? O que você vai comprar? Que rico. Escolha, sim. Está correto? Sim. Bastante, hein? Tira o cartão. Tira o cartão. O NOMAD. Aí, pede o Tchê, ó, pra tirar o cartão, né? E agora, sacar o dinheirinho. Ó. Ó que maravilha. Prontinho. Que top. Tudo de 20, Janzinho? Tudo. Deixa eu ver. É, tudo de 20. Maravilha, né? Tudo certinho. Olha, gente, que fácil. No receipt. Giana, aquele outro caixa que tem ali na frente, a gente viu que tem um outro caixa, né? Isso. Seria o quê? Aqueles outros caixas que geralmente não são identificados como Allpoint, são de outras fornecedoras de caixas aqui 24 horas. No Brasil, nós temos o banco 24 horas, que é um monte de rede de caixas que não é vinculada a um banco só. Aqui nos Estados Unidos, a concorrência é bem maior, então nós temos várias redes. Nessa Allpoint, tem parceria com a NOMAD. E aqui na frente, que é genérica, vamos supor, é outra empresa que fornece o dinheiro. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Para vocês conhecerem aqui, a farmácia aqui vai ser um supermercado, né? Todas as farmácias aqui dos Estados Unidos, geralmente elas aparecem no supermercado, né? Vem de tudo que você imaginar. Olha os remédios que tem no Brasil, aqui também tem, né? Então, aí. Eu só falar, ah, tem dúvida, né? Eu gosto de uns três, gente, que vocês espirrem na boca aqui, eu acho direto aqui. Eu levo sempre quatro, quando vem aqui, dura bastante. Mas quando acaba, eu fico sem, né? Mas é legal, e a farmácia aqui vai ser um supermercado, porque ele vende de tudo. Retrogerante, limpeza, tem uma área de serviços e tal, né? Tá, gente? Tá vendo? Farmácia aqui é um mercado, né? Sítio. Vamos, gente? E aqui, eles deixam você à vontade, né? Então, eles são bem tranquilos quanto a isso, tá? Tá lá. Tá vendo? Estão perguntando muito se parcela o cartão de crédito aqui. Não parcela, não, tá? Cartão de crédito do Brasil, aqui nos Estados Unidos, não parcela, não. Agora, eles têm uns cartões aqui que, provavelmente aqui na carteira digital deles, a Apple Pay, deve parcelar cinco, seis vezes aí, mas pra eles aqui, né? Levar, então, esse spray, que ele deixa o hálito bom, e tá dois dólares e 49 centavos, Jean? E eu gosto muito desse spray aqui. Não vou aproveitar e levar, né? Tá certo? Eu achei mais três. Eu fui na loja da Mencius, ontem, se eu não me engano, tinha só dois. Não se parcela cartão de crédito aqui, tá? Sempre à vista. Se te dá 30 dias, 30 dias, se te dá 45 dias, 45 dias. Mas não tem parcelamento, não. Você pode parcelar no Brasil, logicamente, né? Você pode comprar aqui à vista e parcelar no Brasil, tá? Mas aqui não, tá bom? Essa é a minha conta, né? Da Nomad, só sobrou 2 dólares e 45. Saquei os 340 e agora não cobrou nenhuma tarifa. Legal, né? Foi certinho. Show, tá bom? Caso vocês queiram sacar dinheiro nos caixas AllPoint, você vai localizar. O aplicativo mostra os caixas eletrônicos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. 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 Fica com Deus.